Infelizmente, trazemos uma notícia que envolve uma das apresentadoras mais conhecidas da televisão brasileira, Patrícia Poeta. A situação delicada envolvendo a comunicadora está sendo noticiada, e vamos trazer todos os detalhes para você. Notícias para você também sobre as últimas atualizações do estado de saúde do Sérgio Reis, e ainda informações importantes e exclusivas do nosso amado apresentador Raul Gil. Fique comigo até o final desse vídeo, é rápido para você se manter informado, não esqueça de acessar as notícias anteriores que também são bastante importantes, muito obrigada pela sua participação. Patrícia Poeta é uma comunicadora renomada, com muitos anos de carreira, tendo passado por programas como o Fantástico e o Jornal Nacional. No entanto, desde que assumiu as manhãs da Globo, enfrentou diversas polêmicas, incluindo a situação com seu então colega, o apresentador Manuel Soares, que acabou sendo demitido. Uma notícia preocupante para Patrícia Poeta está sendo divulgada por vários veículos de comunicação. De zero a dez, que nota você daria para essa grande comunicadora? A fama de Patrícia atrai não apenas sucesso, mas também situações delicadas, como as polêmicas envolvendo seus colegas e agora essa nova controvérsia. A polêmica recente envolve o desabafo de Patrícia Poeta sobre noites mal dormidas e o público não perdoou. Muitas pessoas entenderam seus comentários como um descontentamento em relação ao horário de trabalho, já que ela entra no ar às 9 horas e 30 minutos da manhã. Há especulações de que Patrícia estaria pedindo uma mudança de horário para um período mais tarde. No entanto, esse suposto pedido teria afetado sua relação com os executivos da TV Globo, que já não estava muito positiva devido às polêmicas anteriores. Além disso, fala-se que a Globo está estudando possíveis substitutas para o programa matinal da emissora. Quem você acha que poderia ser a substituta de Patrícia Poeta? Deixe sua opinião nos nossos comentários. Informações agora pra você, triste né sobre um dos maiores cantores da música sertaneja brasileira, Sérgio Reis. Ele é conhecido por várias canções marcantes em sua carreira, e uma das mais lembradas é a Um Menino da Porteira, que fez parte da novela Um Rei do Gado. Sérgio Reis é um artista querido que, infelizmente, há mais de um ano enfrenta uma batalha contra um câncer de próstata. Ele já concedeu entrevistas em um estado bastante fragilizado devido à doença, e as informações que chegam agora são preocupantes. O cantor precisa de apoio financeiro e também deseja retomar aos poucos sua carreira e voltar a se apresentar para o público. No entanto, nesse processo de retorno aos palcos, ele tem sido alvo de ataques cruéis, que o deixaram ainda mais vulnerável. Alguns artistas, como Zezé de Camargo, têm apoiado Sérgio Reis e emitido declarações favoráveis em seu favor. Além disso, pedidos têm sido feitos para que as pessoas separem a questão política e lembrem que Sérgio Reis é um artista de renome nacional, um senhor idoso enfrentando um câncer e que precisa continuar trabalhando para ganhar a vida. Portanto, é importante enviar orações e energias positivas para esse grande artista e não permitir que ataques prejudiquem ainda mais sua luta contra o câncer. Temos agora informações tristes a respeito de um dos apresentadores mais renomados da televisão brasileira, Raul Gil. Se você acompanha a carreira do Raul Gil, sabe que ele é um nome muito conhecido na televisão há muitos anos. No entanto, uma notícia inesperada sobre o possível futuro da carreira desse grande comunicador tem ganhado destaque nos principais portais de notícias. Raul Gil não tem obtido bons índices de audiência no SBT há algum tempo, especialmente na Grande São Paulo, onde seu programa tem perdido para concorrência, como a Caldeirão com o Marcos Mion. Isso tem levado o SBT a considerar a possibilidade de substituir o programa de Raul Gil por outro formato, o que tem deixado o apresentador preocupado e triste. Embora Raul Gil e seu filho já tenham negado publicamente que ele esteja saindo do SBT neste momento, relatos indicam que pilotos estão sendo gravados com outros comunicadores como parte dos preparativos para uma possível substituição. A incerteza em torno do futuro de Raul Gil tem afetado emocionalmente o apresentador, que deseja continuar demonstrando seu talento e habilidades na televisão. A situação é, sem dúvida, desafiadora para um profissional com tantos anos de carreira e prestígio. Qual a sua opinião sobre essa situação de Raul Gil? Deixe seu comentário abaixo, e acesse as notícias anteriores, notícias rápidas que não ocuparam o seu tempo, te vejo na próxima tchau tchau.